Londrina tem um patrimônio natural espetacular. Dentro da sua malha urbana, nós temos mais de 100 cursos d'água com fundos de vale. A escolha do ICLEI de Londrina para ser uma das cidades do Interact Bill nos coloca num outro padrão de abordagem, não mais aquelas intervenções para bloquear, para alterar o curso natural, mas para reforçar os mecanismos de autopreservação da própria natureza. Mas um projeto que possa servir de exemplo para o Brasil e para o mundo, utilizando soluções da própria natureza para que a gente preserve aquele local com a participação da comunidade. Nesse caso aqui do Cabrinha, tem um problema do volume e velocidade da água nos momentos de grande vazão. Isso acarreta problemas de drenagem, assoreamento, lixo, poluição. O objetivo é que a estrutura, sendo implementada agora de degraus de bacias na nascente do Lago Cabrinha, tenha a capacidade de proteger parques lineares vinculados ao Lago Cabrinha. Para todas as pessoas que vivem aqui e que convivem com esse espaço, você transforma o espaço público, acima de tudo, um espaço de pertencimento. Música 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 Música